Banco Scoro aqui, mais uma vez, sempre trazendo novidade, essa semana tem um sucesso acontecendo, né Mara? Exatamente, exclusividade Banco Scoro, né? Vários tipos de costuras especiais, né? Do centro, costura aparente, costura na cor que você quer, a Banco Scoro realmente deixando os bancos de couro do seu carro com a sua cara, né Mara? E tem cada um um detalhe diferente, é isso? Isso mesmo, né? Várias opções para o cliente escolher aqui, ele já costurado, ele já é um modelo certinho, o cliente realmente está querendo fazer o que ele precisa, Mara. Fora isso, tem a manutenção, tem a colocação, me explica um pouquinho. A manutenção, a limpeza, a hidratação, né? A manutenção dos bancos, você já tem couro, né? Que troca de faixa, restauração do banco de couro, tudo que falar de banco de couro, a Banco Scoro tem pra você. Avenida Nossa Senhora da Paz? Número 2211. Benção em couro? É, Banco Scoro, vem pra cá.